Espinho Espinho sempre foi uma das principais substâncias balneares de Portugal, atraindo para as nossas praias gente vinda de todo o país. Para além do sol, das águas terapêuticas do mar e da praia, que se fazia mediante prescrição médica, vivia sem espinho um ambiente único de glamour que marcou claramente aquela época. Que é um filho de ninguém. Reconhecendo a importância e simbolismo histórico e cultural de Virabangos, a Câmara Municipal de Espinho organizou no passado fim de semana duas recriações históricas que levaram o público numa viagem no tempo até aos inícios do século XX. No sábado, 9 de julho, decorreu o desfile de trajes de burgueses, fidalgos e lavradores abastados, numa recriação de um passeio à época. No domingo, 10 de julho, a Praia de Espinho foi o palco do Avira Banhos, uma recriação de uma praia dos inícios do século XX, onde foram retratadas algumas das principais personagens. Numa divertida recriação que evocou a importância fundamental do veraneio no desenvolvimento e crescimento de Espinho. A Câmara Municipal de Espinho foi o palco do Avira Banhos, Eu vou dar as bandas! O vira-bem-nos é, portanto, uma autêntica viagem no tempo e que contou com a participação de cerca de 80 figurantes, onde foram retratadas algumas das principais personagens da época, banhistas vestidos a preceito, vilões, fidalgos, teatro de Robertos, fotógrafo à la minute e vendedores ambulantes. Este número é arriscadíssimo! Arriscou a vida! Vamos! Sinto a vida! Pai, mas pode ser perdida! Vira-bem-nos foi uma organização da Câmara Municipal de Espinho com o apoio do Grupo Cultural e Recreativo Semente. Rancho Folclórico Santiago de Silvalde. Rancho Folclórico Nossa Senhora dos Altos Céus. Rancho Regional Recordar a Viver. Associação Espinho Vida e Associação Desportivas em Mostar. Associação Espinho Vida e Associação Espinho Vida e Associação Espinho Vida. Associação Espinho Vida e 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 Associação Esp